Prepare o seu coração, porque a festa será gigante! Vem aí! Sexta etapa da Supercopa Integração e quarta etapa da Copa Guaramotos de Velocross. De vinte e quatro a vinte e seis de agosto em Candói. Dentro da programação de um dos maiores eventos do Brasil. Festa Nacional do Charque. Mais de cinquenta mil pessoas. Shows nacionais com o de Paulo e Paulino, Antônio e Gabriel e Leonardo. O melhor da gastronomia regional. Sexta etapa da Supercopa Integração e quarta etapa da Copa Guaramotos de Velocross. Junto com a Festa Nacional do Charque em Candói. De vinte e quatro a vinte e seis de agosto. Que ronquem os motores. Realização SH vinte e três. Promoção Multipla Eventos. E aí Promoção Multipla Eventos. Promoção Multipla Eventos. E aí Promoção Multipla Eventos. Promoção Multipla Eventos. E aí Promoção Multipla Eventos. Promoção Multipla Eventos. E aí